Música Salve Meaduzia, hoje estamos aqui para falar de uma das bandas precursoras do Heavy Metal e do Rock pesado A banda alemã, Lucifer's Friend Música O Lucifer's Friend foi formado em 1967 na cidade de Hamburgo, na Alemanha A banda foi fundada por John Lawton, que era vocalista da banda Stonewall E Peter Hatch, Dieter Horns, Peter Heslin e Joaquin Rettenbach Que eram membros da banda German Bones Os cinco músicos reuniram-se para gravar um álbum sob o nome Asterix em 1970 E mudaram posteriormente seu nome para Lucifer's Friend Com exceção de Lawton, os outros membros da banda também tocavam num projeto chamado Pink Mais Os primeiros álbuns foram lançados pela Vertical Records na Europa Mas nos Estados Unidos foram lançados por uma série de pequenas gravadoras independentes O álbum homônimo de estreia lançado em 1970 é um verdadeiro clássico E um dos primeiros plays que podem receber a alcunha de Heavy Metal Com sua sonoridade soturna, pesada e carregada de órgãos Tempos depois, essa empreitada da banda foi chamada de Proto Doom Metal E também de Kraut Rock Outro destaque é a capa sinistra As oito faixas no play são maravilhosas e clássicas Não consigo destacar uma melhora entre Ride the Sky, Everybody's Clown, Keep Going, Toxic Shadows, Free Baby, Baby You're a Liar, In the Time of Job, When Memo Was a Hippie e Lucifer's Friend Em 1972 foi a vez do álbum Where the Groups Killed the Blues Diferentemente do primeiro álbum, onde o uso do órgão foi feito de maneira frequente Nesse segundo trabalho eles preferiram utilizar mais do piano O órgão se fez presente principalmente na faixa título Isso deixou o álbum menos carregado e pesado O play é mais piscodélico e progressivo Mas de forma nenhuma tirou o brilho do trampo Outros destaques do play são Burning Tips, Mother e Rose on the Vine Como é de praxe na carreira da banda Em 1973 eles mudaram mais uma vez o direcionamento musical Em I'm Just a Rock and Roll Singer Eles apostaram no rock and roll mais direto Na linha do que bandas como Grand Fank, Railroad faziam na época O estilo de letra também foi voltado para uma abordagem mais rock and roll Falando sobre a vida na estrada e outros temas menos filosóficos A sonoridade menos pomposa desse álbum é ideal para a galera do rock and roll mais old school Temos faixas incríveis como Born on the Run, Rock and Roll Singer e Lonely City Days Em 1974 o baterista Joaquin Rettenback morre Mas mesmo assim a banda se reúne com o seu substituto Herbert Bernhardt para a gravação do próximo play Trata-se de Bunket Em que adivinhem só A banda mudou o direcionamento musical mais uma vez Dessa vez eles apostaram numa sonoridade com influência de rock progressivo Jazz e Fusion Aqui temos faixas grandiosas como Spanish Galleon e Sorrow Esses quatro primeiros álbuns juntamente com o play Pre-Lucifer Friends Asterix São considerados os maiores clássicos da banda E são até hoje os mais procurados pelos fãs A partir daí a banda continuou fazendo suas mudanças de direcionamento musical Porém combinando elementos de suas fases anteriores Em 1976 é lançado Mind Exploding Trata-se de um trampo mais hard rock E muitos o rotulam como um elo perdido entre I'm Just A Rock'n'Roll Singer e Bank It Kurt Kress foi recrutado para as baquetas nesse play Os destaques são Moonshine Rider Blind Boy E Fugitive Após esse play do Lucifer Friends O grande John Lawton deixa a banda para se juntar ao Rhea Hippie Ele foi substituído por Mike Stars Em 1978 eles lançam Good Time Warrow Além de Star, Peter Von Nesten foi adicionado às gravações como backing vocal O play tem uma sonoridade mais comercial E apesar de ter seus bons momentos como em Good Times e Warrow Os fãs mais antigos da banda torceram o nariz para esse álbum Assim como fizeram em Snake Me In De 1988 Que também tinha uma sonoridade mais acessível Porém nós temos boas faixas Como a faixa título E Live Him Obviamente o brilhantismo não era mais o mesmo O álbum solo de John Lawton de 1980 chamado Heartbeat Pode ser considerado um álbum do Lucifer's Friend Em tudo, menos no nome Pois possuía a formação do álbum da banda Snake Me In Eles estavam atuando como músicos de apoio nesse projeto O retorno oficial de Lawton foi em Man Machine de 1981 Com a banda retornando às raízes do Heavy Metal Dessa vez apostando na veia de bandas como Raybon E também das bandas do New Wave of British Heavy Metal Esse último suspiro da banda antes do hiato É outra obra maravilhosa Temos faixas incríveis como One Way Street to Hat Brick Ray Driver Cool Hand Killer Burn to the City Enfim, o play inteiro é incrível Em 82 o Lucifer's Friend Encerra de vez as atividades Já deixando um legado incrível para o rock e o heavy metal Doze anos depois, John Lawton e Peter Hesley Se reúnem e lançam o álbum Sumo Grip A formação foi completada com George Richmond Andres Dick Kurt Kress E Udo Dahman Nesse álbum a banda se intitulou como Lucifer's Friend 2 O álbum foi recebido com entusiasmo pelos velhos fãs Que aqui foram contemplados com vários estilos de sons Que a banda passeou durante sua carreira Em um único play Provando o mantra dos próprios fãs ferrenhos da banda Nenhum álbum é igual ao outro Após esse play, a banda tocou algumas dezenas de vezes Até se separar mais uma vez John Lawton chegou a afirmar que não se reuniria com a banda novamente Porém, em agosto de 2014 Ele publicou em seu site sobre uma eventual reunião com a formação original Para fazer alguns shows de 2015 Incluindo o Sweden Rock Festival em junho daquele mesmo ano Além disso, eles lançaram a coletânea chamada Awakening Que continha quatro novas faixas Steven Eggert assumiu as baquetas nessa empreitada Peter Hesley se recusou a participar da reunião Devido a isso, o guitarrista Peter Hesley tocou as partes do teclado no novo álbum Too Late, Too Hate, 2016 O álbum que inclui todas as facetas do som do Lucifer's Friends Unidos ao A.O.R. Para esse play, eles contrataram mais uma vez Judge Whitman como tecladista Sea of Promise é o grande destaque do álbum Mostrando que a banda voltou de vez Em 2019 É lançado Black Moon Com John Lawton nos vocais Peter Hesley na guitarra Jitter Hordes no baixo Josh Whitman nos teclados Steven Eggert na bateria São dez faixas Mais uma vez misturando todos os elementos de sons Que a banda utilizou desde sua formação Eu diria que esse é um dos álbuns mais legais Após os quatro primeiros álbuns clássicos da banda Em 29 de junho de 2021 Inesperadamente, John Lawton morreu Após o aneurisma cerebral aos 74 anos Lucifer's Friends é uma banda importantíssima Para o heavy metal e o rock em geral Sem nunca se acomodar Os amigos de Lucifer mostraram diferentes facetas De como o rock e o heavy metal Podem sempre atravessar diferentes fronteiras da música Qual o seu álbum do Lucifer's Friends favorito? Qual a sua fase favorita? Deixa aí nos comentários Se inscreve no canal Compartilha o vídeo E é nóis Aquele abraço E é nóis 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 E é nóis